Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez, tá vendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou fazer um minigame muito legal, que vocês gostam muito, que é A cada 3 minutos ficamos mais forte na Adam de Boruto, galera, sim, estamos usando uma Adam de Boruto Então se você gosta desse tipo de vídeo já, deixa o seu like, que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, que eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite E galera, também, mano, comenta a próxima Adam pra gente tá fazendo aí o próximo anime Que eu vou tá fazendo esse minigame que é muito massa E eu vou tá explicando pra vocês como funciona o A cada 3 minutos Então você pode tá vendo aqui, galera, tem umas casas com algumas cores e nelas vão ter modo Vou dar um exemplo, se aqui eu pegar o Sharingan, depois de 3 minutos ele vai virar um Magueiki ou Sharingan Depois de 3 minutos ele vai virar um Suzano E depois de 3 minutos ele pode virar um Rinnegan Supremo Então sim, galera, a cada 3 minutos os modos vai evoluir, mano E pra me ajudar nesse vídeo eu tô aqui com o Rinus, fala aí, Rinus Tinha mais um carinha Ah, tá, ele não tá escondido, mano Cara, faz tempo que você não aparece aqui, hein, robozinho Jake Então, galera, esse é o nosso robozinho Tá explicado o motivo dele ser o robozinho, né, mano Você não fala, não? Oi Fala? É, mano Dando umas voltas por aí Você tava dando umas voltas por aí? Mano, eu vou ter que aumentar o seu volume, sério, eu não tô conseguindo te ouvir, mano Fala mais alto aí, velho, pelo amor de Deus Não Você está me desafiando, é? Ah, sim Ah, agora? Obrigado, mano, obrigado Bom, vocês querem definir pra que... Não, definir, né, não Quer decidir quem vai ser o primeiro por PVP Ou vocês querem entrar no bom senso? Como vai ser? PVP, PVP Ah, então tá bom, então 3, 2, 1 Tá valendo o PVP inicial, velho O Jake veio direto pra mim Eu não sei o motivo O Rinus vai pegar pelas costas Porque... Ah, tá Agora, dessa vez, o Rinus não foi um jumento, mano Dá outra vez o Rinus Nossa, Rinus Nossa, Rinus Meu Deus, Rinus, você não me deu um tapa Caraca Meu Deus, Rinus, tu é muito noob, mano Eu não sei se você é muito noob, eu que sou muito bom no PVP Eu é os dois Mas você não me deu um tapa, cara Ficou com quanto de vida? Eu fiquei com 12, foi o que o Jake deixou Eu não te dei um tapa, sério? Nenhum tapa Beleza, então Tá, eu peguei a cor preta, mano Bom, cor preta, vocês vão ver Ah, não Vermelha, meu, minha favorita Vai, Jake Quer trocar com o Rinus? Ah, eu acho que não, mano Eu queria pegar azul hoje Mas eu vou com a preta mesmo Você gosta de vermelho, não é, Jake? Gosto, gosto Você não quer se trocar com o Rinus, não? Trocar, Rinus? Vem Eles vão trocar mesmo? Bom, eu falei por falar, mano Se vocês estão querendo trocar Aí vai de vocês, beleza, então Vamos ver o que tem na nossa porta Bom, é em 3 minutos Vocês podem fugir Pode fazer o que quiser E... Ah Legal, 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 legal O que vocês pegaram? É Deixa eu ver Ó, eu peguei Magekyo? Nossa, nice E você? Ah, Karma Boruto E você? Qual Magekyo é esse? Sasuke Ah, beleza Eu peguei o Karma do Kawaki Eu acho que tá todo mundo aqui Não sei falar, tá bom? É isso Tá todo mundo com o mesmo nível de poder Eu acho Isso daqui é um 3 minutos Vocês podem fugir Vocês podem fazer o que vocês quiserem Mas, enfim, galera 1, 2, 3 Tempo na tela, mano Os caras já correu É sério isso, mano? Mano É sério que vocês já fugiram, mano Tipo Nós tem a mesma força Vocês podiam vir em PVP E você decidiu fugir mesmo Mano Ó Ó o Rinus vindo aqui Ó o Rinus Mas esse Rinus é um funfarrão Meu Deus, Rinus Tu é muito funfarrão, mano Tu é muito funfarrão Cai, cai na WTAP Vai, cai na WTAP Beleza Ah, eu morri Beleza, cadê? Falta outro, falta outro Cadê? Cara, ele já me deu a fuga Eu tô preso nas árvores, velho Eu vou virar o Tarzan Socorro Mano, eu tô preso nas árvores, velho Eu tinha me perdido nas árvores, mano Não é possível Beleza? Jake, corre Já era Ai, ai Ah, eu tô na água É sério Ziggs em PVP, mano Eu tô com a minha vida cheia, tá Só pra te falar Mano Você tira dois de vida, meu, tá Você também Ah, eu também? Então dá luta Ah, já que eu também vou Então, bom Eu não vou ser burro, né A gente tem Só passou um minuto O que eu vou fazer? Óbvio que eu vou sair da água E vou te combar no É, então o cara fugiu, mano Bom O Jake, ele é o cara mais peculiar Que eu conheço aqui, galera Hoje, praticamente, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, galera Carregando, né Porque o Jake não fala O Rhinos não fala O cara tá fazendo crafting, velho O cara tá roubando Cara Mano, que ladrão, mano O cara tava roubando Quebrando o mapa, velho Tava vendo coisa, velho Você tava vendo o que? Tava vendo esse combo aí que você tomou agora? Não, é uma madeira Pra que você quer pegar madeira? Não, não era madeira Mano Só por conta disso, mano Você queria espada, é isso? Isso Vem que... Ah, você queria espada Não tem espada Você tá com quanto de vida? Você tá com quanto de vida aí? Não Não Tô com pouco Tô com pouco É, beleza Então 1x0 pro Mano Zicray, né Porque o cara quis roubar ali Fazendo espada, né, mano Mas enfim, galera É 1x0 pra mim, tá Para de me bater, mano Por que você tá me batendo, cara? É porque Você tá me batendo, velho Você é lindo Ah Então só porque eu sou lindo Você vai bater Então se uma pessoa for linda Você vai bater nela sempre Caralho Eu acho que Mano, deu pra ouvir minha mãe tossindo no fundo? Sim Meu Deus do céu, mano Minha mãe é muito escandalosa, velho Tipo, gente Ela tá, tipo Lá na sala Eu tô no meu quarto Com a porta fechada Dá pra ouvir ela tossindo Aí, galera Voltei Pra ver se minha mãe tava bem, né Bom, eu peguei já o meu negócio, mano O que vocês pegaram aí? Vamos ver O que você pegou? O que você pegou? Então Eu acho que eu peguei É Ah, tá Ah, Rinnegan Caraca, mas Você evoluiu pro Rinnegan, mano Como assim? Parece uma tela aqui pra mim Eu crazy De alguma coisa Ah É só você clicar ali no xizinho É o meu nome Pode ver Ah, tá Clica no xizinho E você, Rinnegan O que você pegou? Carmel buruto doido Nossa, mano Você virou um corno, velho Eu também Só que seu chifre é maior do que o meu Enfim, galera Então não sei, mano Não sei se a gente tá nivelado no mesmo poder Certo? Mais um, dois, três Tá valendo Quero três minutos E você já foi escondendo de novo? Caraca, mano Os caras são muito ladrões Nem tá valendo Os caras se escondem, velho Claro, você é mais Você é mais bom no pvp, né? Mais bom? Mais bom, Rinus Mas a gente é mais bom, Rinus É, tipo Eu derroto vocês E vocês derrotam o português, velho Nossa É, tá tensa a situação aqui, mano Da Team Kray Não Já até sei o que aconteceu Cadê? Eu tô vendo o nome do Kray Mano Não Caraca Quem você não me viu? Não, mano Eu quase morri de queda Socorro Nossa Eu vou voltar Vou voltar Matei, Rinus Matei Não Ô, Rinus Sua roupa já gastou, é? Beleza, Rinus Então, Rinus Eu nem usei minha roupa Então É porque você foi burro Então eu não posso fazer nada, cara Beleza Cadê, Jake? Eu tô regenerando Isso daí é bom pra mim, cara Isso, tipo É perfeito É maravilhoso Então, né, cara Mas eu acho que é bom também eu ganhar um ponto Se não achar Ganhar um ponto Eu também ganho Se não acha melhor você tirar um ponto de mim Na real, acho que só ganha ponto quem fica vivo, né, mano? É, sei lá Não sei Beleza, mas eu também ganho Tá um a zero pra mim Você pode pontuar sozinho Verdade, verdade Então, é só usar a cabeça Você tem exatamente um minuto e meio Pra você tentar Ganhar de mim Oi, então Vou tentar Vou tentar, não Nossa, mano Eu tô mandando de queda, mano Eu sou um ninja Eu tô mandando de queda, velho Que Adam é Corre daí, Jake Meu Deus, cara aí você Nossa, veio Beleza, eu vou atrás de Jake Vou caçar, mano Se você não vier me caçar Eu vou te caçar, cara Vamos lá Posso pressentir O perigo e o caos E ninguém agora Vai poder me combar Vamos Calma aí, calma aí Quanto de vida você tá, velho? Eu tô com 45 Ah, obrigado por me falar, cara Corre, Jake Vai de vez, vai de vez, Jake Vai de vez, Jake Vai de vez, Jake Vai de vez, Jake Pega o butterfly click do pai Não pega, não pega Vai pegar o butterfly click do pai Corre, Jake Eu tava confiando em tu 2x0, mano Crazy Mano, vocês dois assilaram demais Sabe por quê? Eu caí Lá de cima E fiquei com 50 de vida Era só juntar os dois Que vocês iam me derrotar Meu modo? Deixa eu ver Eu achei que tinha 100, mano Vamos ver agora Tá, tô regenerando 80 80 de vida Não sei o que é quanto de vida Eu tinha 64 Nossa Mas então Na hora que eu caí lá de cima Fiquei com 50 Se juntam os dois Vocês, bom Ia me amassar, né? Mas vamos pra mais uma rodada Essa é a penúltima rodada Se ganhar duas Se eu ganhar mais uma Eu já ganhei, velho Eu acho que eu já ganhei O que você pegou? Oh, o Borushiki? Ele pegou o Borushiki Você Pegou o Supremo Eu peguei Ai, 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 ai Suco na ricona Perdemos Bora pra com o Coisino As cara Não complou Vamos lá, galera Um Dois Três Valendo Tá valendo os três minutos aí, velho Ah, bora lá Mano Ele é mais forte Cuidado Cara, eu vou separar vocês Porque eu não sou bobo, tá ligado? E aqui eu pego na curvinha Eu pego um um Pode separar uma amizade Peguei Ai, peguei Falei que ia pegar um Falei que ia pegar um Tá Chega, chega, chega Aí, pô Vamos E aí, Jakezão E aí Mano Estou com fome Os dois não estão conseguindo me bater, velho Tem um baú ali com pão, tá? Não sei se vocês viram Meu Deus Mano, eu falei que ia separar os dois, mano Cara, vocês é muito juvenil, velho Cadê o Rino? Cadê o Rino? Ah, não, Rino Mano, vocês é muito juvenil, velho Eu sou mais forte Você acha que vai clicar no botão e vai fazer o quê? Ah, ele tá lá Ah, entendi então Mano, vocês é muito juvenil, velho Meu Deus Vem aqui, Grit Vem aqui aonde? Aqui atrás, velho Boa Tá, você tá me chamando Vai, eu vou atrás dele Vai Não, não, não Meu amor é tão mais forte assim, Rinos Sim Quanto de vida eu tiro? Ah, você só tirava Você só me matava em três tapas Tá, falta... Mano, o Jake entrou no shift ou é impressão minha, velho? Entrou Nossa, mano, que cara pilantra, velho Mas eu vi ele por aqui, mano Calma É isso daqui Mano, eu tenho certeza que ele vai estar aqui Se ele estiver aqui eu vou dar muita risada Eu já tô vendo ele aqui Mano, eu vou bater com a click Ah, ele fugiu, tentando fugir, mano Coitado, velho Olha, que coitado, mano Jake, corre Que coitado, mano Corre, Jake Ai, calma, calma Espera Nossa Mano, é sério, você veio pra cima mesmo, mano? Você veio pra cima? Aqui eu vou no jitter click, mano Aqui eu vou no jitter click, velho Aqui eu tô indo no jitter click, mano Eu tô assistindo a perseguição E eu posso alternar de click Não, calma, calma Agora tem que ficar um pouco mais sério, mano Mano, mais dois tapas você me matava, você acredita? Dois tapas Mano, mais dois tapas, velho Mais dois tapas Cara, eu já ganhei Só que eu tô achando muito fácil Então vamos fazer o seguinte Tem uma porta Vamos fazer essa porta Quem ganhar, ganha tudo Ganha o minigame Beleza É a porta decisiva Eu já sei o que eu vou pegar, mano Eu sabia que ia pegar esse Que é o modo completo de game, mano Eu tô com o Ishik completa, tá ligado? Mano, eu dirava que vocês iam pegar o Deus do Tutsu, cara Eu acho que não tem na NZ, mano Eu não tenho na NZ E também, mano Não sei Na real, eu não sei se tem, mano Não sei Não sei Se ainda bem sério Cara, quem você pegou? Você pegou o Momoshik, mano Vai dar PVP agora, hein? Vai dar PVP Bom, dá muito PVP Nós tá com os três modos mais fortes da Adam Cara, é assim É três minutos Se eu me esconder e sobreviver Eu ganho Vocês sabem disso, né? Se eu me esconder e sobreviver Eu ganho Então vai Um Dois Três E tempo na tela, velho Tá Vai ficar só o Rinos, agora a gente tem que ir atrás dele. Ele se escondeu. Eu não, eu não. Cis é muito no vizinho, velho. Eu tô vendo ele. Olha ele ali, ó. Vem sozinho. Vem sozinho. Vem sozinho. Vem sozinho. Você não me dá nada de dano. Não dou nada de dano? Não, só tira 10. Ah, bom, se fosse 10 eu continuaria lá, mano. Você falar que eu não dou nada de dano é um absurdo, cara. Tem que enganar o Crazy, cara. Tem que falar que não dá nada, que ele vai fugir. Cadê o Crazy? Onde eu tô, velho? Oxi, onde eu tô? Que cachorrinho, né, tem? Será que eu tô em Alagoinhas? Não, não, cara. Cadê o Crazy, cara? Eu fui perseguir o Crazy e fui teleportado. Esse aqui ficou esconde-esconde. Passa a sua localização aí, né? Passa, mano. Então, você vai pedir o Uber ou vai mandar o MyFood? Olha, ele teleportou, mano. Ele teleportou. Eu vi o nick de alguém, cara. Eu vi o nick de alguém. Mano, vocês acham... Mano, eu tô num lugar muito óbvio. Achei, achei isso. Isso, venha. Achei isso. Venha sozinho. Venha sozinho, papai. Não vai sozinho, não. Eu acho que o meu modo ainda é o mais fraco. Eu tô dando dano em você, Jake? Tá dando um, eu acho. Um dano? Ele é mais forte, velho. Eu sou mais forte? Ele dá muito mais dano. Ele dá muito mais dano. Você... Você acha que eu dou muito mais dano? Menos. Nossa, vai ser assim, mano. Não, 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 não. Eu te bati sem querer, velho. Ataque, susto, cara. Nossa, é verdade. Já passou tempo, mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele teleportou de novo, velho. Que crazy. Oi. Você é covarde assim mesmo, crazy? Eu sou. Eu tô ganhando, né? Eu jogo ao meu favor. Não, hein? Vocês teve três chances de ganhar de mim, velho. Ah, mano, a gente devia ter ido nele junto desde o início. Então, é o que eu tô falando. Vocês o pensaram e eu tenho um minuto. Ih, lá estou. Quanto vocês tem de vida? Fala minha vida se você falar pra mim ou fala a minha. Trinta e um. Quanto? Você tá falando sério, Rinos? Aham. Não vale mentir. Verdade. Tá bom, eu tenho cinquenta. Eu tenho sete e cinquenta. Corre! Eu tenho cinquenta. E agora o pai vai à caça. Porque, bom, a gente só tem trinta... Vocês têm trinta segundos pra ganhar de mim, velho. Eu nem sei onde eu tô. É, arrisca tudo. Eu vou ganhar mais uma vez isso daqui, velho. Crazy, tá assim no lago, hein? Você tá no lago mesmo, pai? Oxe, o Crazy aqui, velho. Fez aqui? Qual foi? Ah, não. Eu tinha visto ele, mas acho que não era ele, não. Qual foi? Uf. Qual foi? Vou te ajudar, Jake. Eu vou te salvar. Mas que ele precisa de salvação mesmo. Ok! Eu perdi! Eu falei que o modo do Jake era mais forte, mano. Eu falei, eu falei. Ah, GG, mano. Bom, eu queria o VP. Legal, foi interessante esse, mano. Eu tava andando pelo mapa, mano. Literalmente. Cadê você, Jake? Mano, eu fui teleportado por um lugar aqui, né? Não sei o que aconteceu. Ó, me dá um tapa, me dá um tapa, Rinos. Beleza. Deixa eu ver. Tá, você tirou dez de vida. E eu? Quanto? Você... Acho que tirou cinco. É, eu acho que o meu modo era o mais fraco. Cadê o Jake? Jake? Ah, tô vendo aqui. Jake, me dá um tapa, me dá um tapa, Jake. Dez de vida, não sei porque eu morri. Quanto de vida? Caramba, eu tava com quinze e tirou... Você tirou seis. Vamos PVP sincero agora, pra encerrar? Todo mundo no meio se batendo. Vai. Deixa eu ativar o modo aqui. Um. Ah, deixa eu ativar. Um, dois, três. Vai, mas o Rinos não batalhou, né? Mas acabou o tempo, né, mano? É verdade, é verdade. Os dois pontuaram. Vai, um, dois, três. E valendo. Vai, vamos fazer então essa rixa sincera. Então quem ganhar alvo é vencedor de tudo? Não, foca o Crazy, foca o Crazy. Não, não, não. Não me comba não, velho. Mano, ó o Rinos já tá fugindo, né? Você falou o PP sincero no meio e você tá fugindo. O Rinos é pilantra, mano. Eu porque você tá fugindo. Sou ladrão, não, mano. Vocês tão me combando. Não, o cara é muito pilantra, mano. Caraca, vocês não morrem não, mano? Mano, é impressão minha ou os dois tão virando em mim, velho? Eu tô sentindo isso, mano. Ó, 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 ó. Boa, um foi. Vem, vem pra cá, Jake. Vem pra cá, Jake. Aí, beleza. Boa. Ai, eu vou de vala, eu acho, hein? Eu vou de vala. Ai, nossa. Boa, galera. Boa. Mas vamos considerar isso daqui um empate, mano. Qual quantidade de vida, Crazy? 63. Eu tava muito na minha assinatura. Mano, é porque eu dei muito combo no começo, né, galera? Ah, mas mais uma vez, vocês já sabem quem ganhou, que foi o pai, né? Mas, enfim, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, fica com o botão de gostei. Se não fez vídeo, não se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu tô postando três vídeos por dia, beleza? É meio-dia, três horas da tarde, sete horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. Tamo junto. Se vocês quiserem mais vídeos, comenta. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Foi nóis! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.